As cidades de Paulínia e Sumaré suspenderam a campanha de vacinação contra a Covid-19 por causa da falta de doses nos municípios. Vamos entender melhor essa história com o Gustavo Carvalho que está em Paulínia e tem mais informações aqui pra gente. Oi Gustavo, boa tarde pra você. Karina, boa tarde a você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na tela da Band. Pois é, a gente amanhece com uma notícia nada animadora pros moradores da cidade de Paulínia, porque a partir de hoje vacinação suspensa na cidade. Isso porque as doses se encerraram, de acordo com a prefeitura, o que se tem ainda de doses, na verdade estão sendo reservadas pra segunda etapa de vacinação pros profissionais de saúde. Vamos lembrar que pra ter imunização completa são duas doses a serem tomadas. Agora, o restante da população, como é que vai se dar a vacinação a partir de agora, é um problema pra cidade, aliás, não só Paulínia, pra muitas que estão dependendo de novas doses. Aqui comigo está o secretário de saúde do município, doutor Fábio Alves. Doutor, o que levou os senhores a decidir, né, a tomar essa decisão de suspensão da vacinação por aqui? Acho que a primeira coisa é o nosso compromisso com a população de ter uma comunicação transparente, né. Nós não recebemos a segunda dose pra continuidade da população idosa, portanto, essa expectativa, a gente entende que é melhor comunicar a população e aguardar o novo planejamento. Estamos garantindo que a segunda dose para os profissionais de saúde da rede pública e privada esteja acontecendo nesse momento, durante esse intervalo, mas a primeira dose para a continuidade da campanha para os idosos, que é a etapa 2 do plano estadual e nacional, nós não abrimos hoje. Entendendo que há uma outra perspectiva a partir de março de receber essas doses. Ok, obrigado pelas informações. Além da cidade de Paulínia, Karina, tem também a cidade de Sumaré, que anunciou que está com vacinação suspensa. Segundo eles, os lotes enviados de vacinas, que somam cerca de 10 mil, um pouco mais do que isso, parte dele foi utilizado para vacinação, cerca de 8 mil doses. O restante está represado, assim como Paulínia, para atualizar a vacinação para os profissionais de saúde que vão receber a segunda dose. Por outro lado, o governo do estado disse que apenas reportado à Secretaria de Saúde tem 50% dessas doses. As prefeituras têm questionado justamente o acesso ao VacinaJá, que é o portal do governo do estado, para passar essa informação para o governo, que segue lento, demorado, um processo burocrático e pode ter, portanto, esse tempo de resposta demorado. Mas fato que são essas duas cidades, até o momento, aqui na nossa região, que já suspenderam vacinação, Paulínia e Sumaré. E a gente segue acompanhando e trazendo as atualizações aqui na tela da Band. É com você. Obrigada, Gustavo, pelas suas informações. Bom, nós questionamos o governo do estado sobre essa falta de doses apontada pelos dois municípios. Em nota, o estado informou que usa como critério para a distribuição das doses às prefeituras, as estatísticas populacionais e o número de imunizados contra a gripe no ano passado. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que destinou 10.800 doses para Sumaré e que, segundo a atualização do site VacinaJá, apenas 54% dessas doses foram usadas até agora. Já para Paulínia, foram 4.300 doses enviadas e a cidade aplicou 70%. O estado lembrou ainda que a distribuição das doses e a aplicação é de responsabilidade dos municípios. E aí E aí Vamos lá.